Bem-vindo a Mogi das Cruzes, uma cidade refleta de parques, museus, cultura e história. Integrante do Cinturão Verde de São Paulo, com uma forte presença da cultura japonesa. Então antes de começar o vídeo, já dê seu like, compartilha com o mundo, se inscreve no canal e bora lá! Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes nasceu como uma vila em 1611, recebeu a presença do príncipe regente Dom Pedro e logo se tornou cidade. Localizada no coração do Alto Tietê, a terra do Caqui está a 61 quilômetros de distância de São Paulo. Para começar o vídeo, estou no Parque Centenário da Imigração Japonesa, mais conhecida como Parque Centenário. Ele foi inaugurado em 2008, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. O parque está inserido na área de proteção da várzea do rio Tietê. O ambiente e a arquitetura do parque são inspirados na cultura japonesa, como o tori e essa casa, que é uma réplica de uma moradia rural dos imigrantes. Andando por aqui, você encontra o Memorial das Cidades-Irmãs, Sequi e Toyama. Esse é o Jardim Sensorial, que tem como proposta aguçar todos os sentidos humanos. Aqui no parque, você encontra o Centro de Cultura e Memória Tarukono. Esse edifício foi construído em 1860 e teve diferentes usos ao longo dos anos. Em 2016, o prédio foi tombado e passou a abrigar a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, um museu destinado à exposição de obras de arte. O casarão foi escolhido para abrigar a Pinacoteca por seus traços históricos, por sua localização e por suas características arquitetônicas. O Centro de Cultura e Memória Ex-Peticionários Mojianos é um museu dedicado aos ex-combatentes de Mogi da Segunda Guerra Mundial. Agora estou no Teatro Vásquez, inaugurado em 1902, com uma casa de espetáculos própria para o Brasil. Ele foi fechado pelo Estado Novo na década de 30 e reaberto em 1948 para abrigar a Câmara Municipal. Em 1980, foi reformado e reinaugurado como Teatro Municipal e em 2002, volta a se chamar Teatro Vásquez. O Largo do Carmo é uma praça localizada no coração do Centro Histórico de Mogi e está entre o Teatro Vásquez e as igrejas do Carmo. As igrejas das ordens 1ª e 3ª do Carmo são as construções mais antigas da cidade e patrimônios históricos tombados pelo IPHAN. A igreja da Ordem 1ª do Carmo é a mais antiga, construída em 1633. Já a igreja da Ordem 3ª tem sua construção datada de 1780. O conjunto abriga um convento, as duas igrejas e um museu de arte sacro. O casarão do Carmo foi construído no século XIX para servir de residência para uma importante família da cidade. Ele é tombado como Patrimônio Histórico e Patrimônio Arquitetônico Municipal. O casarão abriga um museu mojiano que conta em seu acervo objetos da história de Mojir. O casarão abriga um museu e Patrimônio Histórico e Patrimônio Histórico. A Catedral de Santana é um dos principais símbolos de Mojir das Cruzes. Ela foi construída em 1902, no local onde foi erguida a primeira capela que deu início ao povoado da cidade. O projeto de sua construção foi inspirado na arquitetura romana dos primeiros tempos cristãos. O casarão abriga um museu e Patrimônio Histórico. Umarupção que Biscuás de la Catedral de Santana e Flatiria e Última é um dos principais símbolos de pem tenant Minister Dietrich. O Obelisco de Mojo das Cruzes foi erguido em 1935, no local onde foi construído o primeiro povoamento da vila, simbolizando o marco zero da cidade. Esse é um antigo casarão construído na segunda metade do século XVIII, que pertence à família tradicional Pinheiro Franco há várias gerações. Em 2001 foi criado o Museu Guiomar Pinheiro Franco, que conta com objetos imobiliários da família e reflete uma época da história de Mogi. Esse é o Mercado Municipal, também conhecido como Mercadão, que teve diferentes edifícios ao longo dos anos. E esse que eu estou conhecendo hoje foi construído em 1965. E esse que eu estou conhecendo hoje foi construído em 1965. Música Ele é um patrimônio que abriga o coração da cidade, atendendo os moradores nos mais variados aspectos. Música Aqui em Mogi das Cruzes você encontra a Mesquita Islâmica, que teve sua construção iniciada na década de 80. Música 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 O parque da cidade é voltado ao spot, às atividades culturais e ao lazer. Música Ele conta com uma praça de integração, com playground e academia. para terceira idade. Música Além de bosques e arquidário, há um teatro-arena para atividades culturais de artistas locais. Música Música Este é um monumento ao imigrante japonês, construído em 1969. Música Ele homenageia a imigração japonesa no Brasil e marca a trajetória das primeiras famílias japonesas que implementaram o cultivo de frutas e hortaliças na região. Música Uma cidade com inúmeras atrações turísticas, considerada a segunda maior reserva natural do estado. Terra natal de Neymar e foi casa de Maurício de Souza, marcada pela herança da forte presença japonesa, que resultou no seu apelido, a Terra do Kaki. Esta é Mogi das Cruzes. Espero que você tenha gostado da nossa viagem por essa incrível cidade. Então já dê seu like, compartilha com o mundo, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa viagem. Eu sou a Maju Veneziani, bora fazer as malas e botar o pedestrado? Música 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 Música